Um dos primeiros vídeos que eu fiz para esta série do We Are Booked foi, no fundo, um vídeo sobre as minhas expectativas para este dia tão especial. E hoje vou reagir a esse vídeo juntamente com vocês. Aliás, se não estou em erro, vai ser o meu primeiro vídeo de react aqui no canal, portanto vamos ver como é que corre. Eu estou muito entesiasmada porque inclusive eu já não vejo este vídeo desde que eu editei na altura e já se passaram quase dois anos, portanto vamos ver se efetivamente as minhas expectativas foram cumpridas, se eu mordi a minha língua ou se por acaso disse para aqui algum disparate que eu já não me recordo, portanto vamos lá. Como podem ver já coloquei os meus AirPods, portanto vamos arrancar com este vídeo, vamos lá. Há certos momentos da nossa vida em que nós tentamos planear tudo ao infimo detalhe e o casamento é sem dúvida... Eu vou só fazer uma pausa muito rapidamente porque eu acho que estou tão diferente neste vídeo. A franjinha... Tenho saudades desta franja mas depois já sei que vai bater o arrependimento, mas estou tão diferente, não sei porquê. Dá-me assim umas vibes muito diferentes da Rocha e de hoje, mas pronto. Ainda não tínhamos a introdução do We Are Booked como podem ver, isto é a minha introdução antiga. No YouTube, para ver se encontrava uma tag entre isto ou aquilo... Ok, eu já não me lembrava sequer que o vídeo tinha sido quase num misto de isto ou aquilo, portanto estou curiosa. Eu já estava a prever este vídeo, como vocês podem ver, uma comparação entre aquilo que eu tinha como expectativa e aquilo que realmente aconteceu. Primeira questão, civil ou religioso? Esta questão em particular não existe muita dúvida, visto que eu e o Tomás não somos religiosos. Esta eu acho que é muito fácil de prever que foi realmente aquilo que se realizou. Inclusive eu num vídeo falo exatamente sobre a questão religiosa, de nem eu nem o Tomás somos religiosos, portanto no nosso caso nunca seria muito diferente. No entanto, eu não sei se neste ponto toquei no facto de termos uma celebrante, portanto vamos ver. Igreja, e nós no entanto vamos fazer um civil um bocadinho diferente, nós pretendemos casar uns diazinhos antes e depois no próprio dia da nossa cerimónia queremos fazer algo um bocadinho mais íntimo e pessoal e por isso vamos ter alguém a casar-nos e não uma pessoa. Eu já tinha aqui a ideia, como vocês podem ver, que fosse alguém que nos casasse. Ainda não tínhamos bem ciente o que é que era uma celebrante, eu acho, nesta altura e portanto depois de alguma pesquisa percebemos o que é que efetivamente simbolizava e significava e o que é que isso também acabava por ter como repercussão numa cerimónia. Eu estou-me a rir porque é muito engraçado a minha convicção ao falar sobre o assunto, que quero ficar com o meu nome, etc. Eu acho que inclusive a minha postura mudou tanto com esta experiência do casamento e sinceramente apesar de não ter ficado com o nome do Tommy, hoje em dia não era algo que mexesse assim tanto comigo se eu ficasse com o nome dele. No entanto, eu sei que para mim vou ser sempre aí nas roxinhas e ponto e para a maioria das pessoas também, apesar de ter o último nome ou não do meu parceiro. Mas eu lembro-me que nesta altura eu tinha mesmo afincadamente esta decisão na minha cabeça. Pesamente no verão ou no inverno? No nosso caso é na meia estação, nós vamos casar em 2022 como eu vos tinha dito e nós decidimos casar um bocadinho antes do verão. Isto também super se cumpriu, apesar de na altura nós termos marcado o casamento para uma data que na realidade não foi o que se concretizou. Nós inicialmente era para casarmos em 21 de maio, noutra quinta e depois entretanto encontramos o celular de pancas e apaixonámos-nos e então decidimos mudar tudo. Fomos mesmo assim, dar uma de louca mas mudámos tudo e casámos então no 6 de maio. Mas sim, super se cumpre na mesma, era um dos nossos objetivos, era casar na meia estação e honestamente não poderia ter pedido melhor tempo no nosso dia de casamento. Foi mesmo um dia espetacular, estava uma temperatura incrível, cerca de 30 graus, se não estou em erro. Dia 6 de maio foi mesmo uma sorte e realmente estava muito, muito agradável. Portanto, sem dúvida que valeu totalmente a pena a meia estação. Casamento na praia ou numa quinta? Nós ponderámos muito a praia, sou-vos mesmo sincera. É uma coisa que para nós faz imensamente... É verdade, nós chegámos mesmo a ponderar a praia, isto não é bluff, porque eu e o Tommy conhecemos-nos na praia. Conhecemos-nos não, nós começámos a namorar na praia, o nosso primeiro beijo foi na praia, então houve vários momentos... Aliás, eu fui pedida e não informado na praia, portanto há vários momentos que marcam a nossa relação na praia. No entanto, logisticamente não nos fazia sentido e uma das coisas que eu acho que fomos bastante sensatos é que realmente a praia acaba por ser muito mais arriscada a nível de clima, depois a nível de conforto também para os convidados, pela questão da areia, de podermos estar mais à vontade, portanto, sem dúvida que acho que foi uma opção sensata. Vestido branco ou de outra cor? No meu caso será um vestido branco, não sei se será 100%... Eu cumpriu-se um vestido branco, minha gente, desta você não estava à espera, eu acho que vou... A maioria das pessoas achava que eu muito provavelmente ia fazer duas coisas, ou ia com um vestido branco, mas assim mais icónico, porque vocês já me conhecem, vocês sabem como eu sou, ou então que iria utilizar outra cor, e sem dúvida que foi para o branco icónico. Cerimónia grande ou pequena? No nosso caso optámos por algo mais pequeno, são cerca de 130 convidados e acreditem, eu digo que é pequeno e sei que... Ok, eu aqui claramente ainda não tinha noção do que é que era uma cerimónia pequena ou grande. A nossa cerimónia foi efetivamente uma cerimónia mais pequena, porque nós tínhamos cerca de... Eu aqui quando falei no vídeo em 130 convidados, não foi as 130 pessoas que nós convidámos, nós tivemos cerca de 70... Não, foi um pouquinho mais, foi 80 pessoas eu diria, que fomos mesmo nós a convidar, mas depois nós deixámos à mercê dos nossos convidados trazer plus one ou não. E depois sim, com o plus one, é que surgiram então estes tais 130 convidados ou 130 pessoas. Portanto, tecnicamente o nosso casamento não foi um casamento grande, mas também não diria que foi um casamento assim tão pequeno. Portanto, eu diria que ficámos ali no meio, com esta questão do plus one. E é uma das coisas que eu mais recomendo a toda a gente, porque o mood do nosso casamento foi tão feliz... Eu gostava que vocês estivessem lá, só para vocês verem... Mas é verdade, o mood do nosso casamento foi tão intimista, foi tão bom, estava toda a gente tão animada por estar ali connosco, exatamente porque eram pessoas muito próximas de nós. E todas as pessoas que nós convidámos são pessoas que realmente estão presentes na nossa vida e que são muito importantes. E portanto, isso fez-te toda a diferença para que depois o mood do casamento também fosse tão feliz e tão radiante como foi. Portanto, sem dúvida que eu recomendo a todas as pessoas a irem pelo vosso instinto, enquanto casal, definirem bem quem são as pessoas que vocês querem que estejam no vosso dia. Não é um dia para agradar as outras pessoas, é para vos agradar a vocês, portanto, vão mesmo pelas pessoas que vocês gostam. Bridesmaids, sim ou não? Eu sei que a maioria das pessoas provavelmente estava à espera de um grande sim, mas como eu vos disse, a nossa ideia é fazer uma cerimónia mais simples e pequena, por isso vamos ter apenas padrinhos. Verdade, não houve bridesmaids. No entanto, eu devo dizer que houve aqui uma situação em que foi quase considerado, mas ao mesmo tempo não foi. Porque nós tivemos padrinhos e madrinhas, mas depois eu, na altura de me arranjar, estive acompanhada da minha mãe, da minha irmã, que era a minha madrinha de casamento, e é, no caso, a Glória e a minha avó. E nesse caso, eu fiz mesmo questão de nós fazermos uns robes e ter assim uma vibe mais de bridesmaids, quando na verdade não foi o caso, mas houve aqui um mix. Eu sinto que fiz a minha própria tradição no meu casamento e, mais uma vez, acho que vocês também o devem fazer se assim o sentirem. Não existe aqui um certo ou errado. Para a escolha do vestido, muitas ou poucas pessoas presentes? Eu, no meu caso, não tive grande escolha, pessoal, porque, derivado ao Covid, eu já acabei por ter essa experiência de experimentar um vestido muito... Isto é uma das coisas que eu tenho mais pena no meu processo, porque a pandemia realmente veio aqui criar algumas entropias e algumas coisas que a maioria das noivas tiveram a oportunidade de ter. E uma das coisas que eu tenho mais pena no meu processo é de não ter tido as minhas avós comigo. Aqui, apesar de eu falar que gostava de ter um grupo pequeno de pessoas a ver o vestido, havia pessoas que eu gostaria muito de ter incluído. Lá está. E, hoje em dia, se calhar, mordia aqui um bocadinho a minha língua. E, atenção, não acho que fossem as opiniões dessas pessoas que fossem mudar o desfecho do meu vestido, porque eu realmente acho que não poderia ser mais a minha cara. No entanto, faz parte da experiência. E essa experiência é muito bonita quando é acompanhada com pessoas que vocês gostam. Portanto, acho que aqui eu mudava um bocadinho os planos, apesar de ter previsto um bocadinho aquilo que aconteceu. Mas, pronto, acontece. Aliança dourada ou prateada? Verdade. A escolha é óbvia que é de dourado. Dourado ou lua. Já o meu anel de noivado também é dourado e eu adoro. É lindo de morrer, a sério. O Tommy arrasou nesta escolha. Mas, uma verdade também, muito grande. O Tommy arrasou. Aliás, eu vou aproveitar para partilhar com vocês, que eu acho que ainda não mostrei aqui no YouTube. Mas, olhem para esta lindeza. Ficou muito lindo. Eu gosto imenso de ver as duas alianças juntas. O meu anel de noivado e o meu anel. Minha aliancinha. O Tommy tem igual. Nós decidimos fazer as alianças exatamente iguais. E escolhemos a aliança de 2 milímetros. Escolhemos uma das mais fininhas, que era possível fazer. E acho que ficou um compo muito giro. Lembranças de casamento, sim ou não? No nosso caso, vai ser um sim. No entanto, eu sou a primeira pessoa a concordar que, se não for algo funcional e que vai realmente fazer sentido na vida da pessoa. Eu estou-me a rir porque a nossa ideia de lembrança era completamente oposta ao que nós fizemos agora. E eu posso-vos desde já dizer o que era. Nós, inicialmente, íamos casar numa zona de produção de vinhos. E tínhamos pensado em fazer umas rolhas de cortiça personalizadas com o nosso nome. No entanto, depois, nós recebemos uma super recomendação de uma ideia que nós achámos espetacular da nossa wedding planner, da Ana, do Save the Date. Em que elas sugeriam-nos porquê é que não fazemos uma doação em nome dos convidados. Podem escolher uma instituição. Acho que seria uma ideia incrível. E nós, obviamente, ficarmos logo apaixonados pela ideia. E sentimos que faria todo o sentido incluir aqui um bocadinho da nossa Elsie no meio. Porque também ela faz muito parte da nossa história. E decidimos, então, fazer uma doação em nome de cada um dos convidados ao cantinho da Milu. Acho que as lembranças devem serem temporais. Devem ser coisas que realmente fazem sentido na vida das pessoas. Não só a nível de praticidade, como também de goodwill. De vocês sentirem que contribuíram para algo maior. E, sem dúvida, ficámos muito, muito contentes com esta solução que a Ana nos propôs do Save the Date. E foi, sem dúvida, uma das melhores partes do casamento. Foi poder também ajudar outros animais e outras pessoas que também ajudam constantemente estes animais todos os dias. Cabelo e make-up. Sim ou não? Eu sei que neste caso o sim ou não pode não fazer muito sentido. Mas, verdade seja dita, aqui a verdadeira questão é perceber... Com certeza mordi a minha língua até 2050, malta. Mas eu vou só deixar rolar o vídeo. Combinada há anos e anos, ainda nem eu estava noiva, malta. Mas é verdade. Eu combinei com a minha amiga Ritinha, com a Rita Serrano. Que, se eu alguma vez casasse, seria ela a fazer-me o meu cabelo. Portanto, isso está mais do que fechado. Isto é verdade. Foi a Rita a fazer-me o cabelo, como era de esperar. E ficou maravilhoso. Ficou espetacular. Nós fizemos dois penteados, inclusive, porque nós somos esse tipo de pessoas. Extra. Isto é totalmente verdade. E eu, durante vários meses, coloquei na cabeça que ia ser o maquilhar-me. No entanto, depois acabei por fazer a prova com a Marta, como vocês puderam ver. Inclusive, publiquei há pouco tempo. E fez-me perceber, efetivamente, que há situações em que vocês não sabem como é que vão reagir. E não sabem qual é que vai ser a vossa disposição. E um desses dias é o vosso casamento. Acreditem. Eu achei que ia ser aquela pessoa que ia estar constantemente a chorar, que ia estar muito emocionada, que ia sentir-me mega nervosa e foi completamente o oposto. Eu estava extremamente calma. Estava tudo bem. Super plena. Não chorei uma única gotinha. Só quando me vi totalmente vestida de noiva é que me emocionei. Mas, quando cheguei ao altar, não chorei nada. Estava tão, tão feliz que nem me apetecia chorar, honestamente. E, portanto, existe realmente um fator muito grande, que é o fato da surpresa de ser uma primeira experiência na vossa vida. E, apesar de eu sentir-me muito calma nos preparativos, sem dúvida que a Marta fez toda a diferença no processo. E há coisas que, efetivamente, como eu disse no vídeo de prova de maquilhagem, que eu não conseguiria fazer sozinha. Nem que seja por uma questão de perceção de eu estar a maquilhar e não conseguir ver na totalidade o que é que estou a fazer. Porque existe sempre essa limitação quando nós estamos-nos a fazer a nós próprias. Portanto, existe aqui toda a parte técnica, obviamente, a nível de fixação, de duração da maquilhagem. Acho que faz toda, toda a diferença vocês terem uma pessoa que seja profissional e que entenda o que é que é importante neste dia estar realmente a funcionar a 100%, a nível de fixação da maquilhagem, de tudo, de várias dicas que a Marta me deu ao longo do dia. E é uma coisa que vocês conseguem conciliar com o vosso gosto pessoal. Que era uma coisa que eu sempre achei que não era possível. Ter uma maquilhadora que realmente não se importasse a dizer, olha Marta, quer assim, quer assado, posso fazer isto eu? Posso fazer... E realmente foi um trabalho de equipa. E a Marta fez um trabalho excepcional. Eu fiz algumas coisas, dei o meu próprio toquezinho no fim. O eyeliner também fui dando uma linha guia daquilo que eu queria exatamente, porque nós fizemos algumas alterações pequeninas no dia, porque na prova senti que o eyeliner se calhar estava um bocadinho grosso, então afinámos essa parte. Mas eu sempre me senti muito à vontade com a Marta e é isso que eu acho que é muito importante, transparência desde o dia 1 e desde o primeiro instante em que vocês falam com a vossa maquilhadora, para dizerem exatamente o que é que vocês gostam. Porque no final do dia o que importa é vocês sentirem-se vocês nas fotografias e vocês estarem felizes com o resultado final. E sem dúvida que a Marta me proporcionou tudo isso e que efetivamente fez todo o sentido dela estar presente e fez todo o sentido de ser ela a maquilhar-me. Portanto, sem dúvida que eu recomendo e que mais uma vez, mordi a minha língua e mordi a minha língua para aprender uma grande lição. Que é importante, às vezes, termos um plano B. Bouquet e véu, sim ou não? Eu neste momento estou a ouvir a voz de reprovação da minha mãe, mas véu é mesmo uma coisa que eu não quero ter, inclusive não faz sentido com o tipo de vestido que eu escolhi, que é lindo, by the way, é muito bonito. Isto é verdade, véu sempre foi uma coisa que eu nunca quis ter, não me identifico e foi por isso que fomos pela capa. Aliás, eu desde o primeiro dia que eu disse à Andrei que queria uma capa e não um véu e para mim é uma adaptação muito bonita e mais moderna do véu e lá está, daves aquele ar de noivinha sem ser uma coisa que está atrelada à vossa cabeça ou algo que tenha um simbolismo mais de pureza, que honestamente eu não me identifico. Portanto, eu acho que a capa acabou por dar ali um toque assim edgy, mas romântica ao mesmo tempo que foi uma coisa que eu amei. Devo-vos dizer uma coisa, da ótica de uma pessoa que não tinha pensado em ter porquê ou que estava na dúvida, eu sinto que é daqueles momentos e daquelas coisas que faz todo o sentido no vosso dia vocês terem e torna-vos um pouquinho mais noivinhas e eu sei que há pessoas que se calhar não tiveram porquê ou que não querem ter porquê. Genuinamente, eu não sei em que momento é que eu utilizaria novamente um porquê nas minhas mãos e acho que é um momento tão bonito e que vocês vão celebrar ao máximo e que vocês não precisam de estar atrelados constantemente ao porquê. Eu posso-vos dizer que utilizei o porquê na cerimónia, depois deixei-o repousar e acabei depois de fazer o atirar do porquê no final da festa, que foi super giro e que mais uma vez é um momento muito tradicional, mas que eu acho que é muito divertido, foi sem dúvida um dos momentos mais divertidos da noite e eu não trocava por nada. Portanto, façam ao vosso gosto, eu na altura estava mais na dúvida porque o meu vestido era totalmente estrelado, zero tradicional e tinha receio de, com as estrelas, com as flores, ficasse tudo muito confuso e que a leitura do vestido não fosse tão bonita exatamente por isso, mas realmente o porquê fez aqui a conjuntura perfeita da noivinha Rocha e portanto eu fiquei mesmo muito, muito feliz com a minha escolha. A Ana arrasou no porquê, inclusive eu não vi o meu porquê até o próprio dia e fiquei muito, muito contente ter confiado na Ana, ela escolheu as minhas flores favoritas e baseou o ramo em algo muito simples, muito clean, tudo em tons de branco e verde, tal como eu tinha projetado na minha cabeça, portanto não poderia ter pedido o melhor porquê e honestamente acho que me iria arrepender se não tivesse tido porquêzinho. Portanto, vão por mim, pensem um bocadinho mais se vocês estão na dúvida. E este foi o nosso vídeo de hoje pessoal, espero muito que vocês tenham gostado de assistir este react e é claro, digam-me aí nos comentários abaixo se vocês quando viram este vídeo inicialmente sentiram o mesmo, achavam que eu ia morder a língua aqui pelo meio ou não, portanto deixem aí nos comentários abaixo, estou muito curiosa para ver o vosso feedback e é claro, vemos-nos no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho